A banda do seu coração Quer ficar comigo? Quer me dar um beijo? Abaixa devagar com a boquinha de aparelho Quer ficar comigo? Quer me dar um beijo? Abaixa devagar com a boquinha de aparelho Abaixa devagar com o妈 Abaixa devagar com a boquinha de aparelho Abaixa devagar com o m aa Abaixe devagar com o tua mão Abaixa devagar com a boquinha de aparelho Antes do seu coração Antes do seu coração Abaixa devagar com seus olhos Abaixa devagar com o meu Queimador E fica comigo, quer me dar um monte, a baixa de vaga, a boquinha já aparelho E aí, né? A boquinha já aparelho A boquinha já aparelho Sim, 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 sim A boquinha já aparelho A boquinha já aparelho A boquinha já aparelho A boquinha já aparelho Quero três pokémichas aqui, três Tá com, meninas? Pronto, as quatro Vai, vai, para Mulher, que cabelo é esse? Você vai pra frente Você quer quem? Ele tá ali, né? Vai, dá um braço, vai Vai, vai O que é que tá faltando? Felipe Felipe, vai Felipe, vai Isso Vamos cantar dois Esse não é só apertando dois Qual o seu nome? Muda Felipe Não, não é rivada, não É outro Múmizinho Tá chupando de início É o apelido dele É o apelido dele Não é rivada Tu é a chulepa, é? Tu é a chulepa E o seu nome É verdade E agora, ó A partir de janeiro Esse aqui é o novo fardamento da gangue-se Vamos lá O novo fardamento da gangue-se A partir de janeiro Meus músicos vão usar isso aqui Vamos lá Vamos lá Assim, ó Primeiro Primeiro a música que vai no negócio O que é que vai no negócio?